A CIDADE NO BRASIL Encarnados ou desencarnados? Sempre estaremos Estaremos aqui se Deus quiser E se nós quisermos também Se tivermos vontade, se tivermos perseverança Se quisermos melhorar Estaremos transpondo as dificuldades do dia a dia E estaremos vindo a recarregar as nossas energias Trazer consolo, paz, amor e luz Porque o que nos basta da vida Se não o amor O amor, esse que acende as nossas almas Que nos faz tão bem Este calor que é nada mais Do que a manifestação de Deus na vida Tudo que temos É constituído Está imputido Está envolto pelo amor Não tem nada no universo Que não tenha a característica linda do amor Tudo está envolto por este amor Falta para nós Seres humanos Que já alcançamos a inteligência Estar nos trazendo este amor Estar nos trazendo este amor Que está embutido entre de nós Ali ainda pequenino Em institutos como as paixões Amadurecer e trazer para um momento maravilhoso como este Amar os nossos irmãos Nos darmos bem com todo mundo Perdoarmos e assim constantemente Esta é a grande oportunidade Que temos De crescermos Né, Priscila? Envolvermos Com esta graça Com esta luz Que a doutrina espírita Nos apresenta Então vamos aproveitar esta linda oportunidade Que a doutrina nos apresenta Que José de Mococco nos apresenta E vamos ouvir então Mais uma linda palestra Que os nossos irmãos da casa Estão a fazer Nós estamos a fazer Quem vai falar hoje Vai ser a nossa irmã Maria de Fátima A irmã Maria de Fátima Vai falar sobre a reencarnação Né? Vai falar como assim Vai falar sobre o Nicodema, Tia Fátima? Não Não, o Carlinhos falou que você vai falar sobre o Nicodema É ele Eu não posso falar É nós e Deus Vamos lá, Tia Fátima Mas você sabe que tem Tem, né? Tem Boa noite Boa noite O Carlinhos falou E realmente tem Eu tenho muitos amigos Amigos de todas as religiões Inclusive os evangélicos E eles me perguntam Rádio Como que pode existir reencarnação Sendo o livro mais grandioso da Terra Não fala sobre a reencarnação Eu falei Qual é esse livro? Eu sei, não sabia A Bíblia E você estudou a Bíblia? A minha amiga falou Eu estudei Então você não estudou direito Estude de novo Porque existe Porque existe Na Bíblia Daí eu comecei Falar do Nicodemo Falei que Estava Jesus Fazendo Uma palestra Conversando E falou Que nós Para nós Descermos o reino do céu Precisaríamos Nascer de novo E Nicodemo Que era o senhor da lei Ou eu estou ainda nada Certíssimo Nicodemo Que era o senhor da lei Sabia as coisas Falou para ele Mas mestre Como eu Velho Vou entrar No ventre Da minha mãe Daí Jesus Falou para ele E foi Pelo Nicodemo Você Que é um senhor da lei Não sabe Do que eu estou falando Como é Que eu vou Passar tudo isto Para o povo Ninguém vai entender Daí então Também tem uma passagem Que Jesus Estava com os apóstolos No outro E lá Eles perguntaram Se eu te der errado Por favor me corrija Tá bom Daí Eles perguntaram Senhor Disseram Que Elias Ia Voltar Aí Jesus Disse Para ele Pedro Foi Pedro Seu nome Pedro Perguntou Senhor Disseste Que Elias Ia voltar Ele falou Elias Já voltou E vocês Fizeram dele O que quiseram Ele estava Falando Da reencarnação De Elias Através 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 de João Batista João Batista Reencarnou Que era Elias E na própria Bíblia Diz Ele está falando De João Batista Que reencarnou Então você não estudou a Bíblia Você passou E tem mais Mais Ela ficou Eu vou procurar Procura Que você ache Não leia O que os pastores Pedem Para você ler Leia O que está escrito Presta atenção O que está escrito Que você vai ver Daí eu Estou A mão dos livros De Kardec Que eu já falei Há 40 anos Que eu sou espírita E eu li Os livros De Kardec Mas nunca Tinha Estudado Resolvi Estudar E diz Então eu estou Na obra Póstuma Obras Póstumas De Alancaré E tem uma missão Aqui Neste livro Maravilhosa Que eu estava lendo Depois dessa conversa Que eu tive Com a minha amiga Sabe a gente Fica bem Não Fica crescendo A lição É 183 A estrada Da vida Essa lição Não é lendo Porque a gente Ouve muitas pessoas Como Eu convido Com muita gente E a maior parte Das vezes Licença Elegância A maior parte Das vezes Essas pessoas São Para mim Assim Mas Dona Fátima Que vantagem Maria leva Eles falam assim Desse jeitinho A gente A gente Nasce Não sabe De nada Morre Nasce De novo Perde Tudo aquilo Aquelas individualidades Que você Praticou na outra Vida Esqueceu tudo E volta A nascer De novo Esquecendo Tudo Que vantagem Maria leva Daí eu falei assim A vantagem Da Maria É que A morte Não existe O que Morre É o nosso corpo O nosso espírito Continua vivo Vivo eternamente Tanto quanto Deus Porque nós somos Uma essência De Deus Então A A vantagem Da Maria É o espiritismo Porque ele veio Rasgar O espiritismo Matou a morte O espiritismo Matou a morte Não existe Morte A morte Não existe Então O espírito Ele vai Ele Desencarna Morre Vai para o mundo espiritual Lá ele passa Um tempo E ele volta Para crescer Aqui na terra Porque o crescimento Do espírito É aqui Na terra Não é do outro lado Por isso Que Jesus Disse Se conseguir Enquanto andais Junto Por que Que ele falou isso? Porque era bonitinha Essas palavras Não Vamos nos conciliar Vamos Sabe A gente tem Se eu tenho Um pé Com o Carlinhos Que é quase impossível Mas eu tenho Um pé Com ele Eu tenho Que fazer Amizade Com o Carlinhos Eu tenho Que amar O Carlinhos Caminhar Com o Carlinhos De braço Estado Como o Rafael Falou no começo O perdão O amor As ofensas Passadas Ficam atrás Não vai mais mover Rio nenhum A gente tem que deixar As ofensas E continuar Caminhando E esse livro Caminho da vida É maravilhosa Essa lição Porque ela nos mostra Assim Deus Nos permite Voltar à terra A reencarnação É isso Como quando o livro Está ensinando Você vem Para a terra Você passa Por um caminho Longo Só que nesse caminho Existem florestas Então Na primeira floresta Que você vai passar Você se perde Na floresta Você se bate Você fica desesperado Se machuca Se corta Pega espinho Acontece tudo Mas você passa Por aquela floresta Quando chegar Fora daquela floresta Você Está todo machucado Está todo estropiado Todo Todo ferido Daí você respira Que é a vida Nós respiramos Para continuar A passar Pela outra floresta A outra floresta Também é a mesma coisa Só que você já saiu Um pouquinho conhecedor Você vai tomar mais cuidado Vai afastar os carros Vai passando Passando Quando sair dessa floresta Você sai Não tão machucado Você sai melhorado Quando você vai passar Pela terceira floresta Você sai no meio Deu conto Lenhador Que é Nosso caso O espiritismo Que nos ensina Que nos mostra Que nos Ensina o caminho certo E a gente então Passa tranquilo Por aquela floresta Até chegarmos No fim da floresta Quando nós chegarmos Lá no fim da floresta A gente vai encontrar O Senhor O nosso Pai Celeste Quer dizer Nós não vamos encontrar O Senhor O nosso Pai Celeste Nós já vamos estar Caminhando Maravilhosamente bem Daí nós vamos encontrar Um Ser Supremo E esse Ser Supremo A gente vai conversar Com ele Nossa Não, não Foi tão difícil Passar por estas florestas Foi tão doloroso Foi Foi sim E já estamos Lá no alto Numa montanha Lá no alto Daí o Senhor Pai Meu filho Olha para trás Quando nós olhamos Estamos vendo Milhares Vindo Nessa mesma floresta Caminhando Para acontecer A mesma coisa Que aconteceu Connosco Só que daí Eu pergunto Para esse Quem sabe Não seria mais fácil A floresta Ser mais fácil Da gente passar Mais tranquila Mais Né Mas Para a gente passar Com mais facilidade De que vantagem Vocês teriam O que vocês iriam Aprender Com algo Tão fácil A floresta É para você Crescer É para você Seguir em frente Não olhar para trás Ficar Ficar forte Não no corpo Mas forte No espírito E caminhar E aí você tem A força A grandiosidade De voltar E ajudar aqueles Que estão começando A passar por isso É o que acontece Com a gente No nosso dia a dia Quando a gente Quando a gente Encontra um solo Que nos ajuda A caminhar Né Quando a gente Encontra Um bezerra Esses grandes espíritos Né Quando a gente Encontra Nós Porque nós Estamos Já passando Por esta floresta E já vamos Começar a ajudar Aquele que está Lá atrás Com palavras Grandiosas Vamos deixar Para trás O nosso orgulho A nossa prepotência A nossa vaidade Aquelas coisas Ruins Que nós ainda Trazemos Aninhados Em nossos espíritos Vamos deixar Para trás E vamos Olhar Por aqueles Irmãos Que estão Enfermos Vindo Pela floresta Vamos Acompanhá-los Seremos Nós O lenhador Que nos ajudou O lenhador Para nos mostrar O caminho Daí Eu O O espírito Pergunta Para o mentor Mas eu ouvi dizer Senhor Que quando chega Lá no fim Da floresta Existe Um abismo E só um Passa Porque tem de Pular De mil Só um Passa Daí o Senhor Parou Seria uma Cruidade de Deus Ele seria Sádico Se assim fosse Porque ele Saberia Que eu estava Com dificuldade Ainda E deixaria Ele passar Só um Seria Salve E os outros Não Cair no abismo E puni-lo Como está aqui O buraco Do inferno Então não Isso não acontece Os infernos São as nossas dores O que mostra a lição É que os infernos É as nossas dores As nossas aflições Que nós construímos No nosso caminhar Então quando nós construímos Tantas coisas erradas Nós temos que nos harmonizar Nós temos Então Às vezes a gente acha assim Ai eu sofro Eu tenho Um câncer Eu tenho um câncer Mas eu sou Tão boa Eu tenho um câncer Daí eu pergunto Ah Daí a pessoa Me pergunta Fátima Eu tenho um câncer Mas eu sou Tão boa O que que você acha? Você acha que você merece? Não Até porque Deus é ruim Eu falo para a pessoa Não Fátima Deus é maravilhoso Então você merece Ou ele é ruim Ou você merece Então você escolhe Como nós sabemos Que Deus é perfeito Em tudo o que ele faz Ele é maravilhoso Em tudo o que ele faz Ele é grandioso Em tudo o que ele faz Então Se nós sofrermos É porque nós fizemos Por merecer Um câncer Uma artes Um pouco seu guarde Uma letra Uma legume Uma cegueira Uma surdez Uma doença mental Isso tudo Fomos nós Que construímos Não foi Deus que mandou Porque a lição também mostra Não é essa Uma outra Antes Que Deus não fez o mal Deus não fez as coisas ruins O mal Quem fez foi um rumo Com a sua volúpia De sempre querer mais E fazer as coisas Querer mais Grandioso Ser perfeito Melhor que o Carlos Melhor que a Sandra Melhor que a Lourdes Melhor que todo mundo Eu sou melhor Eu sou mais poderoso Eu sou Nossa Você nem olha Perdoa Então Tem que olhar sempre Com um olhar De submissão Baixinho Perfeito Porque eu sou A poderosa Eu não sou Nada Nada Eu sou simplesmente Quer dizer Eu não sou nada Mas sou tudo Porque eu sou Filha de Deus Essência dele Que eu sou tudo Mas Falando isso Que eu sou tudo Eu me derrubo Eu me jogo Eu me Me faço Pra mim Uma Vitimência Pra minha alma Então Gente Eu ouço Muitos espíritos Aqui Manifestarem Eu fico até assim Pasmo Com todos Todos são maravilhosos O doutor Bezerra Na minha Mísera Opinião É uma Unidade Que chega Doer Porque Ele é um ser Maravilhoso Doutor Bezerra Um ser Que veio Com uma função De trabalhar E pode ajudar Nós Carentes Ele ajuda Nós carentes Ainda no ensino Não tem Para outros mundos melhores Nós íamos fazer A festa Se fosse para outros mundos melhores Ele não Quis ficar aqui Na terra Padecendo com a gente Chorando Gente Ele quis ficar aqui Serena Pede a Maria Por gentileza Se ela pode Se ela pode Por favor Permitir que eu Fique aqui Na terra Cuidando dos necessitados E Maria Na sua bondade Infinita Seu bonito Sagrado Sagrado Divino Seu cobertor Quentinho Ela calenta Todos nós Ela sim Permitiu Doutor Bezerra Ficar com a gente Então gente Todos Doutor Bezerra Mas esse é Doutor Bezerra A gente Sai Se sai De passinhos Passinhos Mas esse é Doutor Bezerra Esse é Chico Xavier Esse é Esse é Jesus Esse é Foram criados Com nós Simples E ignorantes Com nós Caminhada Em busca Da sua Grandiosidade Todos eles Não pense que foi fácil Deveria dois anos Na cama Só mexer Os olhos Azul Kardec O infarto Pá E todos eles Antes disso Sofreram amargamente Pelas críticas Do pensamento De nós Seres humanos Jesus Pregado Na cruz E muitos Grandes Espíritos Que sofreram Amargamente Chico Xavier Levou um tijolinho Na cabeça Quando era criança Sofreu amargamente Todos eles Sofreram Todos Então gente Todos foram criados Como nós Todos Simples Inglores E ignorantes Caminharam Não Não Abortaram Não Jugaram Não Criticaram Não Caminharam Caminharam E hoje São O que são E se Doutor José Doutor Dezerra de Menezes Falar para ele Assim Ah mas o senhor É que é na China Não Sou nada Sou um Cisquinho Uma vez Muitos anos Atrás Muitos anos O senhor Recebe o doutor Doutor Dezerra de Menezes Ele veio Com uma humildade Gente Eu queria entrar debaixo da mesa Fazer um buraco E entrar dentro A humildade Desse ser Desse grande espírito Então O que eu quero dizer Para todos nós Sobre a reencarnação Claro Sem dúvida Porque a reencarnação É um dos bens Mais maravilhosos Que Deus colocou Na nossa existência Todos aqui nós Já vivemos vidas Passadas juntas Todos nós que estamos aqui Encarnados e desencarnados Já passamos juntos Porque a gente olha no olho E fala Nossa, eu não sei porquê Eu te amo Eu não sei porquê Eu tenho uma amizade Um carinho por você Nunca vi Ai, eu não sei porquê Mas o meu filho Que lindo Eu não sei porquê Ai, que lindinho amado Eu não sei porquê Olha que boiâninha Tão charmosa Então eu falo assim A gente ama Sem conhecer Nunca vi E na primeira olhada Nossa A Sandra foi o contrário Na primeira olhada Eu não gostei dela não Depois eu não gostei É coisas do passado Como não gostar Como Nunca me fez nada Não é? E como amar Que nunca me fez nada também E eu choro E eu choro Sofro por todos Porque eu amo Por que que eu amo? Porque tem vidas Passadas aí juntas Tem coisas aí Que só Deus pode responder E eles perguntam Então a reencarnação É para a gente Se conhecer Para a gente Se amar Para a gente Se respeitar Para a gente Caminhar junto Como Jesus disse Porque existe Sempre em nossas vidas Um É calo de Aquiles? Calcanhar de Aquiles Na nossa vida Todos nós Temos um calcanhar de Aquiles E nós também somos Um calcanhar de Aquiles Mas esse calcanhar É que nos faz caminhar É esse calcanhar Que nos faz Seguir em frente Sabe? Daqueles que Daqueles tapam No traseiro E a gente Caminha Quer cair Mas caminha Quer cair Caminha É os calcanhar Que Aquiles Que Deus coloca Na nossa vida E vem vindo Muitos e muitos anos Lá atrás Fazendo coisas Erradas Junto com a gente Eu também queria ler Um pedacinho aqui Se vocês me permitirem É uma leitura Que eu sou muito boa Em leitura Maravilhosa Eu pego esses copos Para me ver Porque esse mundo enxerga Aqui O que eu disse Meu pai Repete Repete O viajou Em uma dessas florestas Encontrei um mundo Que me disse Sobre a borda Há um imenso abismo Que é preciso Transpor De um salto Mas Sobre o mil Apenas um consegue Todos os outros Que caem no fundo Numa fornalha ardente Estão Feitidos Sem retorno Esse abismo Eu nunca vi Disse o grande espírito Que eu fiz É que não existe De outro modo Isso seria Uma armadilha Abominável Estendida Todos os viajores Que viessem Em minha casa Eu pensei Que lhe preciso Superar As dificuldades Mas sempre Entendo Que cedo Ou tarde As superarão Se tivesse criado Impossibilidades Para um único salto Um único Sabendo que Deveria sucumbir Teria sido cruel E com mais forte razão Se o fizeram Para o grande irmão Esse abismo É uma alegoria Da qual Vais ver A aplicação Olha sobre A estrada Nos intervalos Das florestas Entre os viajores Vês Os que caminham Lentamente Com um ar feliz Vês Esses amigos Que se perdem De vista Nos labirintos Da floresta Como estão felizes Em se Reencontrarem Na saída Mas Ao lado deles Há outros Que se Arrastam Penosamente São Estopriados E imploram A piedade Dos que passam Dos que passam Incluoramente Das feridas Que por sua falta Fizeram Assim mesmo Através Das saças Mas disso Segurarão E isso Serão Para eles Uma lição Da qual Aproveitarão Na nova floresta Que terão Que terão Que terão Que atravessar E de onde Sairão Nem os machucados O abismo É a figura Dos males Que sofrem E dizendo Que sofrem Mil Só um O Transpõe Esse homem Teve razão Porque o número Dos intrudentes É muito Grande Mas Errou Dizendo Que não Vês Caindo Dentro Não Eu errei Grande Mas Errou Dizendo Que Uma vez Caindo Dentro Dele Não se sai Mas Há sempre Uma saída Para chegar A mim Vai Meu filho Vai mostrar Essa saída Aqueles Que estão No fundo Do abismo Vai sustentar As feridas Da estrada E mostra O caminho Aqueles Que atravessam As florestas A estrada É a figura Da vida Espiritual Da alma Sob O percurso Do qual Se é Mais ou menos Feliz As florestas São as Existências Corpóreas Onde se Trabalha Para o seu Atentamento Ao mesmo Tempo Que para A obra Geral O viajou Que chega Ao objetivo E que retorna Para ajudar Aqueles Que estão Atrasados É Os dos Anjos Guardiões Missionários De Deus De Deus Que encontram A sua felicidade Em seu objetivo Mas também Na atividade Que destorram Para fazerem o bem E obedecerem Ao Supremo Senhor É isso Vamos fazer o bem Para obedecer Do Supremo Senhor Vamos Eliminar Todas aquelas Coisas ruins Que nós Trazemos Dentro de nós Porque Trazemos Gente Uma Outra lição O orgulho A vaidade A prepotência Os ciúmes Tudo isso Nós temos Alinhados Em nossos espíritos Mas nós temos Que ir eliminando Um currinho Eu sei Que às vezes É difícil Mas é muito bom A gente Se sentir feliz Não felicidade Na matéria Ganhei bilhões Tenho carro de irmã A felicidade Da alma Porque a gente Dorme E acorda Tudo antes Mas o pezinho Não é nosso Então gente Vamos caminhar Em busca Do nosso melhor É do nosso melhor Não é do melhor De cada um de nós É do nosso E fazendo isso Vamos ajudar Aqueles que necessitam Boa noite E obrigada